E rapaziada e moçada do canal, o bicho tô bem aqui nessa lagoa Mostrar pra vocês Não sei se vai dar pra ver lá no fundo, tá vendo? Tô marcando aí, ó, aqueles dois bichinhos Cara, eu passei aqui no carro e pensei que era dois urubus E um bicho morto na água Ah, deixa eu filmar aqui pra ver Quando eu cheguei perto, o bicho ficou do tamanho de um peru, cara Botei aqui o Scope Can Na Arleta Hero Na PCP Deixa eu mostrar pra vocês Pelo amor de Deus, me diz que bicho é esse Bora lá ver Cara, eles são mansinhos, tô deixando encostar perto Encostar mais perto Eu jurava que era um urubu Cês conhecem? Ó Bicho é esse, cara Que bicho é esse? Muito grande, cara Maior do que uma galinha Bem sem parte do tamanho de um peru Ó, tá o casalzinho aqui Não vou atirar não, gente Tô só filmando mesmo Aqui é perto de uma lagoa, ó Tô fazendo Fazendo um condomínio ali Tô achando interessante Tanto que eles são mansos Tô achando interessante Tanto que eles são mansos Ah, porque esse viado aí tá fazendo Tá a hora demais, cara Lindo demais Olha lá Me diz o que é É mansada, mansinho demais Botei arma ali no chão Que não dá pra me segurar arma com a mão não Olha, eles tão cantando Eles cantam parecido com o peru Bora Depois que o pessoal dizer aqui Vou colocar lá no Instagram A resposta Vou pesquisar e mostrar a foto pra vocês Da hora Mas isso aqui não é pra atirar não Isso aqui tudo Aqui ninguém caça aqui não Aqui é tipo como fosse preservação ambiental Logo aqui os bichos são muito mansos Você pode ver, ó Bem pertinho Cheguei, filmei Deixou eu filmar E vou atirar pra aqui Não, mas tira não Deixa o bicho aí Acosta só as pombas, tá beleza? Um abração Beijo na bunda Se inscreve no canal Dá aquele like E aí E aí E aí